O poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui Escreva a sua mão e toque nele, ele vai te curar Você quer ou não? Eu quero pedir pra que esse grande público que está aqui Levante um grande clamor pela minha vida também, viu querido? Porque o gigante tem que cair e a vitória é do povo de Deus! Deus, quem crê levanta a mão e dá um brato de glória ao Deus aí! Olha só! Um certo dia, uma mulher já não tinha esperança, ela chorava Ouvi falar o nome de Jesus, esse nome poderoso que curava A esperança, ela voltou Pois naquela hora ali, Jesus passava Mas existia uma multiga, olha o que aconteceu Ela rompeu, tocou nele e foi curada Você quer isso? Jesus, o Filho de Davi está passando aqui Até a hora do vestido, eu creio em Deus! Pois a virtude, a unção, toque a glória, estenda a glória O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui E estenda a tua mão e o toque nele, ele vai te curar O Espírito Santo, Ele vai curar você O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está Vem! Monta a multidão e toque nele Virtude saia O Todo-Poderoso está aqui Cristo já está Está aqui e salva a Tua mão De sorte nele Ele vai Oh, aleluia, Jesus Oh, aleluia Onde Ele passa, o milagre acontece Quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica o nome do Senhor Aleluia Deus adeus a ele, Senhor Aleluia Obrigado, Cassiane Deus te abençoe E te dê sucesso nessa sua nova empreitada Deus te abençoe Tchau Tchau Tchau